e perceber, por exemplo, que às vezes tem um grupo de oração. Então, chegar numa igreja e tem alguém ali rezando, e você sabe que essa pessoa está rezando pelas intenções de todos aqueles que estão passando ali por aquela igreja. Tem uma oração bonita a São José pela família, e essa oração, ela diz assim, Grande Santo, Glorioso Patriarca São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa das famílias. Sede vós, volupidimos, o Pai e protetor da nossa família. Obtende-nos a graça de vivermos e morrermos na fé, vivermos e morrermos na esperança, no amor, amor de Jesus, amor de Maria. Sempre na vossa amável companhia. São José, rogai por nós. Amém.